mostrando nesse vídeo a minha estaquia que eu fiz de cereja do Rio Grande ela já estava brotada, já tinha pegado, já estava cheia de brotinho só que eu coloquei ela no sol da manhã o sol como ele está agora e ela queimou tudo não aguentou o sol, eram as 9 horas da manhã quando eu tirei mas não adiantava mais nada olha a folha dela como ficou toda queimada do sol ela não aguentou, então não recomendo quem for fazer esta aqui colocar no sol depois de brotar não estava ainda as folhas completamente abertas estava com os brotinhos, já com as pontinhas, tudo já querendo se abrir mas aí eu achei melhor colocar no sol, achei que era bom terminei perdendo a minha plantinha eu achei que ia recuperar, mas eu acho que não, porque é uma situação que ela está não é isso eu não recomendo colocar no sol só quando estiver totalmente pegado, com as folhas já produzindo essa aqui é a minha bitanga, coloquei dia 21 acredito eu que isso vai dar certo, mas ainda não tem nenhum brotinho não não tem nada que eu possa estar adiantando para vocês, mas quando tiver uma novidade vou estar mostrando também só que esse eu já sei que eu não posso colocar no sol só na meia sombra, sempre na meia sombra eu queria estar mostrando para vocês que é para depois estar divulgando porque a carambola deu certo e a amora também deu certo já estão todos no vaso, já plantei, já passei por vaso depois eu vou estar mostrando meu pet pitanga também plantado dia 21 no mês passado vai fazer um mês, semana que vem e o meu cereja do Rio Grande vou ter que pegar outro outro pauzinho outra, outro galho para estar colocando de novo para brotar que esse aqui eu estou mostrando que não deu certo, que deu certo, mas eu errei na hora de pôr no sol eu achei que podia colocar no sol e não podia então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo